Vem cantar com limão Avestruz Não quis cantar lá, pode cantar aqui Ah, você viu? Não quis cantar lá agora Pode cantar aqui Vamos tomar uma cerveja? Ah, eu não quero Você quer? Eu quero, sim Já passemos pelo exame médico Passou tudo Tá tudo em ordem Ah, tá ali A doutora me examinou Ficou que tá tudo em ordem Você não falou da perna, né? Você falou que ia falar da perna, não falou? Tudo em ordem Tudo em ordem Depois você vai ver os remédios Que ela receitou pra mim Só que Ali O que você tem? Nada Sou feliz mesmo Não O que? Uma cerveja Você quer que eu pegue uma cerveja? Não, é ambulante Fica aí Fica aí Fica aí Eu pego você Fica aí Fica aí Ó Pera aí Vou trazer geladinha Fica aí Fica aí Fica aí